Menos burocracia e mais facilidade na hora de abrir um negócio. É o que prevê uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora uma empresa considerada de baixo risco não vai mais precisar de alvará de funcionamento. A ideia é gerar emprego e aquecer a economia do país. O empresário Felipe herdou a sapataria do pai há 16 anos. Mas para dar continuidade ao negócio, enfrentou muitas dificuldades. O excesso de papelada e procedimentos para realizar a troca de proprietário da empresa quase fez Felipe desistir. Não tenho desejo de fechar porque eu sinto que é um trabalho bacana para continuar sendo feito. É uma maneira de gerar empregos, desde que haja facilidade para fazer isso. A burocracia é um problema conhecido do brasileiro. Para quem quer abrir um negócio então, nem se fala. Segundo um levantamento do Banco Mundial, o empresário brasileiro gasta em média 20 dias para abrir uma empresa. Enquanto em países como a Nova Zelândia, esse tempo é de apenas algumas horas. Para simplificar esses procedimentos e melhorar o ambiente de negócios do país, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que simplifica regras e facilita a abertura de uma empresa. Entre as principais mudanças da medida provisória está o fim da exigência de qualquer tipo de licença, incluindo alvará de funcionamento sanitário e ambiental para as empresas que desempenham atividades de baixo risco, independentemente do tamanho. Ou seja, pequenos restaurantes, salões de beleza e costureiras, por exemplo, desde que funcionem dentro de uma propriedade privada. Nós vamos deixar que as pessoas possam trabalhar, possam empreender, possam gerar emprego e renda. Vai, no meu entender, ajudar muita gente no Brasil, em especial aquele empreendedor, aquele que quer empregar, mas tem medo. O texto também fala sobre a digitalização de documentos e prevê o fim da era do papel no país. Essa é uma medida para os pequenos, porque eles, que representam a maior força empregadora do país, não conseguem vencer. A gente está na crise, eles precisam contratar, eles querem contratar, mas eles têm que esperar, às vezes, meses ou anos, em algumas situações, para uma atividade que o próprio município tenha um consenso que é baixo risco.